Fala aí, galera! Não deixo de fazer seguro pra sua moto, hein? Link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala aí, galera! Como vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Juninho03. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. É uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui. Galera, deixa eu pedir dois favores pra vocês. Primeiro, por favor, rapaziada, se inscreva no canal do meu amigo Luiz Gustavo. Vou deixar o link do review que ele fez na Africa Twin 2022 na descrição e também no comentário fixado no topo. O Gustavo se expressa muito bem, a qualidade da filmagem é muito boa e eu recomendo muito que se inscreva no canal dele também. Ele tá começando agora e não custa absolutamente nada. É uma maneira de você ajudar o próximo. Isso faz bem pra alma. Outro favor que peço é, se gostarem desse vídeo, por favor, deixem seu like. E se não é inscrito, se inscreva e bora falar do tema. Rapaziada, pra variar, eu estava olhando os grupos de motos que participam e compartilharam lá algumas lojas de motos usadas vendendo o XRE300. Eu não sabia se eu dava risada ou se eu chorava. Não é criticando a XRE, viu, galera? É uma moto que eu gosto, já fiz review aqui no canal e eu elogiei bastante. O fato é, não vale o que estão pedindo. Olha esse absurdo aí na imagem. Observe o preço dela usada. Estamos falando de uma XRE300 ano 2021 com 16.815 km, que estão pedindo R$ 29.990. R$ 30.000 praticamente. Imagina o preço dela financiada. Agora olha o preço da XRE2022 0KM no site. É ou não é pra cair o tutux da porpinha? Cara, onde já se viu uma XRE 2021 custar mais caro que uma 2022? Eu sei que nas lojas as XRE custam mais caras do que é informado no site. Tá aí outra coisa que eu não entendo. O site informa frete não incluso, mas tem loja que vende XRE0 por R$ 30.000. Olha lá se não tiver loja espalhada pelo Brasil vendendo por mais do que isso. Eu não entendo esses fretes. Deve ser um Maverick V8 que anda levando essas motos pra justificar o frete caro. Só pode. O fato é, de qualquer forma, falta a galera dar uma pesquisada melhor antes de sair pagando esses preços cobrados pelas lojas. Eu sei que na maioria das vezes você não encontra a moto zera pronta entrega. Muitas vezes tem que esperar um tempo. E não adianta. A galera quando quer uma coisa a ansiedade bate forte e pensa menos. É onde os espertões de plantão abusam, fisgam o peixe e a isca é a ansiedade associada ao sonho de ter a moto. Se deixasse as motos encalhando na loja, o que vocês acham que aconteceria? Iriam ter que reduzir. Mas o pior é que isso não acontece. O negócio é fora da casinha. É caro. E sempre tem quem compra. Enquanto tiver público pra comprar, vai ter o esperto pra vender. É a lei da oferta e da demanda. Que bagunça que está o nosso mercado, galera. Zoado demais. E eu falo pra você, viu? Ninguém tá nem aí pra ninguém hoje em dia. São poucos que são parceiros de verdade e se preocupam em ser justo com o próximo. A maioria só olha pro próprio umbigo. Falo por experiência própria. Eu consigo contar nos dedos aqueles que são parceiros de verdade. Os demais só fingem ser legais na hora de vender, mas na verdade tá olhando é pro próprio lucro. Rara as exceções. Quem aqui nunca passou pela experiência de comprar uma moto usada ou um carro usado e o camarada dá aquela atenção na hora de vender, te trata como o rei e depois que vende, se dá algum xabu, eles fingem que nem te conhece direito. Passa a te tratar como um inseto. Vivendo e aprendendo, galera. Vamos dar valor ao nosso dinheiro e o conselho que eu dou. Controle as piscadelas no tutux. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu raciocínio. Eu sei que é difícil, mas se possível, junte dinheiro pra comprar essas motos à vista. Além de facilitar a sua vida, o dinheiro à vista abre as possibilidades de negociações pra reduzir o preço. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fique com Deus e tamo junto. Eu vou ficar por aqui.